é bem pessoal vamos de shiba Inu e seu shiba token que sentiu a base da nuvem de shimoku aqui no diário vocês vejam que o pump de ontem travou exatamente 1184 que coincide aqui com a base da nuvem de shimoku no diário a nuvem de baixo para cima se transforma numa poderosa resistência de cima para baixo se transforma num poderoso suporte é a nuvem que tá dando uma travadinha se a gente superar 1200 a gente vai bater em 1240 1230 que é o centro gravitacional da nuvem que se confunde com aresta superior dessa grande cunha triangular que a gente está desenhando desde março desse ano estressamos aresta superior naquele pump de 14 de agosto onde a gente bateu a máxima em 1800 lambemos aresta inferior desenhamos aqui um subtriângulo tentamos superar aqui a nuvem não deu voltou mas basicamente a gente ainda circula pela banda superior do canal de keltner na projeção a nebulosidade avermelhada tá perdendo espessura rapidamente já já isso aqui vai evoluir para uma bela nebulosidade esverdeada que deve coincidir inclusive com o rompimento dessa ltb representada pela aresta superior para a gente buscar no primeiro movimento talvez esse topo aqui em 1800 se superar a a gente vem buscar numa onda um essa camada congestional podendo bater até 2700 talvez até 3.000 lembrando que esse token ao shiba token se move de maneira espasmódica ele protagoniza longas acumulações triangulares e explode numa torre e é isso que pode eventualmente acontecer dessa primeira acumulação aqui explodiu e levou o shiba token para o patamar de 8.000 e tal essa longa acumulação triangular agora também pode explodir e levar o shiba token para patamares antes nunca antes navegados e as baleias estão se movimentando fortemente agora uma baleia ontem na madrugada comprou quatro trilhões de shiba tokens num total de 43 milhões de dólares uma uma negociação em que não se sabe quem é o holder é foi foi ultimada essa compra no dia 27 de outubro vocês vejam que foi pago de gás uma miséria 95 cento de dólar foi gasto com gás mas o volume total deu 42 milhões novecentos e trinta e dois mil dólares em shiba tokens ou seja as baleias estão se movimentando estão adquirindo shiba tokens então vem coisa brutal aí pela frente daqui a pouco eu volto com bone CHZ Chile vou fazer polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco